e olha só pessoal esses leitões aqui ó é de um vizinho meu colocou na engorda porém lá da minha granja também ó leitões desses com cem e cento e poucos dias de vida estão na faixa etária dos 50 kg de carne cada um pelo outro limpo tá tá bom desenvolvimento não tá gente e olha que aqui não é criado na ração balanceada não é na lavagem tá bom mesmo então é isso pessoal não esqueça de dar aquele joinha se inscrevendo no canal ativando o sininho para que você seja dos primeiros a curta a receber os vídeos que eu for postando aí tá compartilhando com os amigos aí até o próximo vídeo galera